Oi gente, como vocês estão? Hoje eu vou fazer aqui, ó No almoço, vou mostrar um pouquinho só pra vocês Sabe o que tem aqui? Alho, tem que descascar pra fazer tempero Porque o meu tá no final Como é que dura, gente? Coloquei um quilo de alho E triturei, coloquei de molho De molho, ó Coloquei em conserva um pouco desse azeite aqui Gente, dura horrores Não precisa ser desse Eu uso esse ou o galo Depende do valor que tiver no mercado Então aqui tá rolando o macarrão Hoje vai ter macarronada Porque faz muito tempo que a gente não come macarronada Eu tenho parmesão e fresco ralado A gente comprou pedaço e ralou Então eu tô fazendo aqui a carne moída E Eu vou colocar aqui já uma Sabe como é que eu congelo carne moída, gente? Vou colocar aqui o molho daqui a pouco Eu amasso ela bem fininha pra descongelar mais rápido Quando eu vou armazenar lá no freezer Tá? O macarrão praticamente já tá cozido Vou pegar um garfo aqui Né, amiga? É, praticamente já tá Bom Gente, ainda tô com o plástico aqui Porque agora a próxima etapa Eu falei em algum vídeo aí É fazer essa pia aqui Eu ia comprar gabinete Eu ia quebrar essa paredinha Mas aí tem que comprar mais piso pra colocar no chão Que deu o recorte Então Miga, sua louca Fazer salada de alface Amigas, eu fiz a experiência de congelar aqui os tubinhos De Mas de tomate Aquela comprada de Está de tomate mesmo? Porque eu vou usar porque eu tenho aqui Mas eu não compro mais Não rola Não deu certo A gente esqueci de congelar muito Aí embolorou Esse tal não tem que jogar fora Tá? Mas é isso Vamos que vamos Gente, eu queria tanto uma geladeira maior Mas eu senti que é muita coisa, né? Mas a gente não tá podendo Ter nada por enquanto Cozinha e feijão Já congelei Já coloquei aqui Congelei não Coloquei pra congelar E eu preciso tirar tudo de novo E voltar com as minhas prateleirinhas Que eu tinha tirado Porque, olha Não dá organização não Olha só Porque a minha geladeira é pequena Era duplex Ó Mas ela é pequena Entendeu? São só Ai até esqueci Ai, uma sujeirinha aqui Poucos litros, entendeu? Esse imã aqui Gente, são tão fortes Que eu vou tirar daqui Ai Ai, meus imãs de geladeira Que bonitinho Eu vou revestir aquela pateleira ali, ó Né? Vou mostrar pra vocês Eu acabei pintando Ficou mais ou menos, ó Pera, a gente vai colocar aqui, ó Olha, meu filhinho Pera aí Então, eu tenho que revestir ali Que eu quero revestir essa pateleira aí E... Tô tirando um pouco de cor Tá? Falar nisso em cor Hoje tem um pouquinho da salada de grão de bico Ainda de ontem Eu vou comer Pra não perder E... Tchau 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 Olha Está prontinho Meu macarrão Esse era um negócio gostoso, galera Pensou? Então, olha Bora botar um queijinho ralado agora e comer Já almoçamos por aqui Agora, filha Agora vou lavar a louça Tá? É brinquedo, não Gente, a água sai quente aqui, galera A água sai quente Gente, acho que eu já queria trocar essas cadeiras de volta Pela outra Porque essas aqui são bonitas São mais modernas? Mas elas são muito baixas, eu achei Eu sei te explicar Eu tenho que dar uma limpada nelas Porque elas estão podres Sabe? Deixa eu só chugar aqui que eu derrubei água Depois eu vou passar um Meu power Veja ali Né, amiga? Porque Opa Deixa eu encaixar aqui Essa daqui Tá vendo aqui, ó Imagina se eu não tenho Um plástico, amiga Em obra Ai, amiga Deixa eu te mostrar Olha Sabe isso aqui? É gordura de porco Que a minha amiguinha deu pra mim A geladeira tá Lotada Glória a Deus por isso Mas tá uma bagunça Aqui, ó Que eu já vou Pegar esse pano velho aqui mesmo Gente, eu tinha que limpar Todas as cadeiras aqui lá fora Lavar todas Com água mesmo Sabe, amiga? Com água mesmo E chora Água nelas Com sabão, gente Mas Pergunta se eu tô querendo Tá muito calor lá fora Opa Sabe? Terminar aqui de limpar aqui Vou botar as coisas ali Pra gente Lavar a louça junto Tá bom, amiga? Se anime Pausa pra vitamina, né? Cara, não acaba Nunca mais vou comprar potão gigante Isso aqui é daquela de azedo Da mulher da Do Sidney Oliveira Coloquei aqui porque Já joguei o potão gigante fora Tomei com suco de caju E goiabada Pra subliminar Entendeu, né? Agora preciso tirar tudo dali Pra poder limpar aquela parte lá Porque Tem que voltar pra lá, ó Tá? Isso aí Pegar um pano velho aqui Que é no resto de um Pijama Olha só Vai virando Aí apodreceu Porque como eu tô em obra Tá sujando pra caramba Apodreceu A gente já joga fora Certo, amiga? Agora vou lavar a louça Amiga Eu não vou pegar o tripé Porque você sabe lavar a louça Não preciso te ensinar Não preciso ficar te mostrando É legal Já fiz isso Colocar vocês no tripé Acelerar aqui Mas Até eu pegar o tripé Lá, amiga Eu já lavei a louça aqui Tá bom? Ai, caiu meu negócio aqui Peraí Essa toalha, velho Vai ficar aí por enquanto Olha lá É da polícia Eu vou lavar aqui Depois Plim, plim Eu mostro pra você E hoje eu não vou limpar o fogão Porque eu não tô afim Sabe que eu Tô com o meu tapete lá Novinho pra pôr aqui Mas eu não tô com vontade Porque enquanto eu não revestir ali Caiu uma areinha, né? Enquanto também eu não terminar Essa pia todinha Porque Gente, o projeto aqui, ó A vida é assim, amiga Nossa, de plano Era pra ser mármore Tal Daí Pra andar pra fazer Ficava caro A pronta com a cuba Que era muito pequena Então Eu queria de um metro e meio Eu queria de um metro e vinte Eu queria de um metro e oitenta Hoje dois metros mais, né? A intenção era fazer a curva lá Não deu, amiga Tá bom? Aí Eu queria que essa pedra aqui, ó Né? Bom Enfim, tá bom Ó, lavei a louça As padelas eu coloco pra secar lá Aqui tá lavadinho Tudo limpinho Certo? O fogão não vou limpar hoje Eu vou limpar o dia que eu for trocar Nos paninhos ali Tá? Isso daqui tem que sair daqui, ó Depois Que é pra colocar Eu tenho que pintar de volta Que é pra fazer Equador de café E eu preciso Descascar os alhos Que tão ali, ó Cadê? Coloquei até um Um papelzinho Pra Não deixar Estragar Tá bom? Tá assim Acabou que eu tenho que limpar Esse azulejo aqui Que também tá meio sujinho Um dia que eu vou limpar o fogão Eu vou limpar essa sujinha aí Eu tô louca pra Tirar tudo isso aqui E fazer tudo de novo Já falei em algum vídeo E aí, amiga Eu falei pra vocês em algum vídeo aí Que... Peraí, peraí, vamos fechar aqui Que o Vinícius, né? Quer estudar pra fora Tals, né? Eu não quero aparecer hoje Sabe por quê, gente? Porque eu tô esculhambada E eu não quero, né? E aí o Vinícius Quer estudar pra fora Mas aí, que nem ele falou Ixi, não tem nem previsão Nem tempo Nem dia Nem ano Nem mês Até eu falei Tem um vídeo Não sei se vocês viram Porque nós ainda estamos na pandemia Não dá pra ficar mudando assim, né, gente? Eu também sou Terrível Quando enfio um negócio na cabeça Eu quero terminar minha casa Pelo menos um nível que Né? Dá pra Sei lá Bom, não posso falar agora Né? Então, isso Tá tudo aqui assim Desse jeitinho Tá pra quebrar um galinho Próximo é pra tirar Essa cortina aí Porque já tem privacidade Já tem Tem muro lá fora Já tem, ó Vou abrir pra você ver Só que eles ainda estavam Fazendo a viga lá E aí, você sabe Aquilo é tudo pra doar, ó Ó como que eu tô tirando coisas Tudo pra dar fim As cadeiras eu vou pegar de volta Porque Essas são muito baixinhas A lavanderia tá um caos Porque nós estamos aqui Mexendo, né, amiga? Não rejuntei ali E E é isso Você dê um joinha pra nós Se inscreve nesse canal Agora eu vou comer minha sobremesa Aqui, a minha goeba vermelha E Meu Instagram é Vandervini Espero que você tenha gostado De passar meu dia aí comigo Uma segunda-feira Hoje é uma segunda-feira A crescente ainda tá ali Ai E Devagar e sempre Pra quê? Quem lembra quando eu mudei aqui Não tinha nem Vaso sanitário, amiga? Olha só que Bença de Deus Já é minha segunda casa A outra já tá alugada Você sabe disso Quem é novo no canal Não sabe? Tem playlist da minha casa Que tá alugada Daí estão 16 vídeos É vitória Entendeu? E não dá pra ficar mudando Também agora Deixa eu levar minha goiabinha aqui Agora a água tá fresquinha Mas tem hora que ela sai quente Não dá pra sair Sair feito o nogueiro Ainda nem chegou a época do Enem ainda Né? Fui